A Corte Internacional de Justiça em Haia, a mais alta instância jurídica das Nações Unidas, acatou a ação impetrada pela África do Sul, que pede a imediata retirada de Israel de Rafa, no extremo sul da faixa de Gaza. A Corte chamou de desastrosa a crise humanitária na faixa de Gaza. A África do Sul alegou que a ordem de retirada forçada dada por Israel coloca a vida dos civis em perigo, em vez de protegê-los, e afirmou que Israel mente sobre o que o Exército vem chamando de zonas humanitárias. Os advogados alegaram que são bolsões onde a população vive cercada e na mira dos soldados. Em Bruxelas, mais de 200 funcionários da União Europeia assinaram uma carta com o título Não em Nosso Nome, criticando o que eles chamam de apatia da organização em relação à situação dos palestinos. Eles exigem o cessar fogo na faixa de Gaza e a suspensão das exportações de armas para Israel. E dizem temer que a aceitação do regime de Israel para os palestinos normalize o uso da força. O exército israelense recuperou, em Gaza, os corpos de mais três reféns feitos pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro. Entre eles, o do brasileiro Michel Nisenbaum, de 59 anos, que vivia em Israel há 45 anos. Estima-se que 121 sequestrados ainda estão em cativeiro. A Agência para Refugiados da ONU voltou a alertar sobre a violência israelense na Cisjordânia, que ficou em segundo plano aos olhos da comunidade internacional, dada as dimensões da catástrofe humanitária na faixa de Gaza. Tropas israelenses e cidadãos que ocupam ilegalmente os territórios palestinos mataram mais de 500 árabes nos últimos sete meses. 129 eram crianças.